É louco, é louco, é louco, é louco. É louco, é louco, é louco, é louco. E a gente sempre tem participado da reunião da Federação das Entidades Comunitárias, que hoje tem a presidência, o nosso amigo Léo, conhecido como Léo do Saldoso Laurinete, que vem aí à frente dessa federação fazendo um belíssimo trabalho. E a nossa participação aqui é uma aproximação mais das comunidades, haja visto que cada presidente da associação traz demandas das suas comunidades para que possa discutir aqui na federação. O senhor destacou o ponto de associativismo nas associações. Olha, a importância, vale ressaltar, abraçar aqui nosso amigo Adãozinho, que é uma pessoa histórica do trabalho associativismo. A gente vem acompanhando a federação desde a época do saudoso Leandro Moreira e vários presidentes passaram, como o saudoso Antônio Guedes, a Maria Rodrigues também foi presidente, o saudoso Laurinete. E a gente aqui discute com as comunidades. Ou a gente destacou aqui, a gente aproveitou até com algumas outras entidades, instituições que estiveram presente aqui, como o sindicato e outras instituições, para que possa valorizar cada vez mais o trabalho das associações do município de Solomão. O senhor que já foi presidente, o senhor destacou também a questão de tratores nas comunidades. É uma importância que tudo demanda um trabalho que está sendo feito, que já está sendo feito pela presidente da federação, o amigo Léo Pinheiro, até no aparelhamento, em outras reuniões que foi discutido aqui, como ensiladeira para esses tratores e outros benefícios, que através das associações, através da federação e também através com esse apoio maior, possa trazer o desenvolvimento para o nosso município. O corte de terra deste ano, como foi? Olha, com certeza, inclusive, acredito eu que terá a oportunidade do presidente da federação destacar um pouco mais. A gente tem procurado, como representante do povo na Câmara Municipal, também buscar essa parceria, como a gente buscou junto ao governo do Estado, junto também ao deputado Leonardo Pinheiro, a questão de recursos. Porque aqui na federação, não é uma federação de A ou de B, é uma federação do município de Solonópolis, que tem vários presidentes de associações, com vários segmentos da nossa sociedade. Estatuto das associações deve ser revisto? Não, com certeza, isso é uma questão de cada associação. Esse trabalho da federação vem sendo feito por Léo há muito tempo, de apriorizar, quer dizer, fazer com que aprimorar os estatutos das associações. Tudo isso pensando no benefício da comunidade. Aqui está o Rosneiro do Lima, eu sempre tenho dito, muitas vezes que eu venho para a reunião da federação, hoje estou vereador, mas venho sempre porque encontro, vejo no trabalho associativismo, desenvolvimento e crescimento do nosso município. Para a juventude, os jovens, a mensagem que o senhor deixa para que eles possam engajar... Cada vez mais, com certeza, estar nesse projeto da federação, com o Léo, que é um jovem também, trazendo para fazer com que jovens se aproxime da federação. Manter pessoas como Adãozinho, com esse trabalho, com essa juventude dele, com a experiência dele, passar para jovens para continuar tocando as associações. Com certeza, esperamos agora que o governo Helmano, que o governo Lula, possa dar novamente uma alavancada no trabalho associativismo, para que possa fazer com que pessoas que estão aí nas comunidades possam procurar as associações, para que volte novamente a se filiar e fazer parte das entidades. Adãozinho, quer falar alguma coisa? Deixa eu soltar aqui, peraí. Não pode deixar, peraí. Pronto. Pode falar, Adãozinho. Pode falar, né? Pode. Adãozinho, comunidade de Coaçu. A comunidade de Coaçu hoje está de parabéns, e eu estou aqui na Federação do Município assistindo a reunião, que é a coisa mais importante, que há muitos anos que eu venho, mas hoje a comunidade de Coaçu está de parabéns, né? Mas não é só a comunidade de Coaçu, não. É, em geral, é uma estrada que está sendo excluída, feita pela prefeita de Solanópolis, através do ex-prefeito que eu acredito, né? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade também de agradecer à prefeita do município de Solanópolis esta obra que foi excluída lá e está fazendo, né? Mas também quero agradecer ao ex-prefeito, né? Ele me prometeu, e eu tenho certeza que junto ele, com o ex-prefeito e com a prefeita, essa estrada está saindo e é de muita importância para o povo da comunidade, não só de Coaçu, mas em toda a região, é uma estrada que liga até Pauroço, né? E hoje, eu passei na estrada, hoje ainda não está feita, mas vem que vai ficar num tapete, porque foi isso que há muitos anos que a gente esperava, mas graças a Deus hoje, eu estou aqui para dizer que se Deus quiser, logo, logo, está terminando. Porque os bueiros já estão terminando, nessa semana termina. E o outro maquinário, que é o Rodrigo, que é de Senador Pompeu, que eu estou sabendo, um grande homem de importância para conhecer com ele, e ele fez uma ação que eu fiquei até emocionado. E na estrada que liga de São José Pauroço, tinha um berco de mil metros, que não passava dois carros. E eu conversei com o Rodrigo, e ele ajeitou para o proprietário, deu o arame para o proprietário tirar a cerca, e ir lá de C, para passar dois caminhões grandes, se Deus quiser, é o que vai acontecer. E eu digo ao povo de Solanópolis, né? Que hoje, quem for o Coaçu, não só o Coaçu, vai ficar todo mundo admirado com essa estrada que está sendo construída. Através da prefeita de Solanópolis, e o ex-prefeito, e também quero agradecer também a presença do secretário de esporte, que teve na sexta-feira, que a gente pediu, liguei para o Jôzinho Vereador, para não deixar Manila sair, para botar mais um bueiro no riacho do Coaçu, que você merece. E felizmente, agradeço, Helga, a você ter ido lá, marcar a presença, e liberar, para botar mais um bueiro no riacho do Coaçu, que vai servir para toda a população. E muito obrigado, e mais uma vez, agradecer a prefeita, e o ex-prefeito, e o Helga, e o Jôzinho, que nós chamamos Jôzinho Batista. Como é que foi o corte de terra este ano? O corte de terra este ano, eu estou aqui para dizer a você, que a gente nem cortou terra, porque tinha um tratorista, mas o tratorista não pôde. E eu peguei a gente para conseguir um tratorista, para botar para cortar terra da população, descompetável, mas felizmente eu não achei. Só achava pessoas irresponsáveis, eu não lutei. Ficou parado, está parado. Mas, quem sabe, no próximo ano, se Deus quiser, vai continuar a trabalhar. Aí a comunidade cortou com outro trator, de outra associação, de fora? É, muitas pessoas cortaram com um trator de fora, que é o trator aqui de Nova Olinda, que a sua força manda, cortou. Mas tudo deu certo. E a comunidade, como é que está hoje? A associação? A associação está muito devagar, né, rapaz? Eu tenho aqui para dizer, às vezes eu fico até pensativo, o que eu vou fazer para a gente ver se... Se a gente se levanta, como era, mas a coisa está difícil, porque o pessoal não acredita mais em nada, o sócio é tudo desanimado, não quer mais nem reunião. Mas, com a força de Deus, se Deus quiser, e com o apoio da prefeita e do secretário de obras, do vereador José Batista e Marcos Vereador, e se Deus quiser, nós vamos levantar a associação de fósforos. Vai para falar. Não, mas deixa ele vir. Não, assim, você quer esperar ele? Sempre ele vir. Eu queria te pedir desculpa ao nosso amigo Léo, que é o presidente da federação, uma pessoa que tem lutado muito, e eu tenho um orgulho de estar mais ele, porque o pai dele era meu amigo, que era o presidente, mas hoje ele está no lugar do pai, né? Mas, eu quero pedir desculpa a ele, mas estou aqui para dizer, Léo, que você é uma grande liberança do município de Salonó, valeu? Obrigado, Dalsinha. Dos maiores homens do estado do Ceará. Estamos juntos, Dalsinha. Um abraço. Valeu. Presidente da Federação das Entidades Comunitárias, Léo Pinheiro, como é que foi a reunião hoje aqui na Federação das Entidades? Bom dia, repórter, agradecer a Deus a oportunidade de estar hoje aqui na Federação. Falar hoje foi uma reunião ordinária, nossa, toda última segunda-feira do mês, a gente participa da reunião, hoje teve presente mais de 15 associações, hoje, um debate muito proveitoso, teve a participação do sindicato, os trabalhadores rurais, meu amigo Elisário, de antemão agradecer a participação dele, teve alguns membros da Secretaria da Agricultura, também falando em alguns assuntos pertinentes, e o principal, que é os presidentes, estava aqui, nós debatemos alguns assuntos de grande relevância para a agricultura do nosso município, ressaltando a importância da regularização das associações, a questão de cisterna, projeto de cisterna, a questão dos fogões ecológicos, alguns assuntos pertinentes às associações do município. E, diante disto, a reivindicação das comunidades, os presidentes que vieram até a reunião de hoje? Pronto, algumas reivindicações, a questão de um apoio maior, na questão de quem tem o seu trator, alguns pedindo a questão de curso, para o tratorista, algumas questões de alguns tratores parados, a dificuldade mesmo, que as associações do município de Solomão têm, tem algumas associações que também, nós temos a oportunidade de ter 12 associações que têm seu trator, e mais de 15 associações também administrem o próprio sistema de abastecimento de água, o que significa isso? A associação admite o seu abastecimento de água, ele abastece aquela comunidade toda, e quem administra é a própria associação. E alguns debates pertinentes, com certeza, a federação está dando esse apoio e suporte para as associações caminhar no município de Solomão. Corte de terra. A questão do corte de terra, nós fizemos um levantamento, algumas comunidades ficou a desejar, outras melhores, e levamos aqui alguns membros da secretaria para ver se há um melhoramento do programa em relação ao corte de terra. A questão de tratores para as comunidades, como é que está hoje o trator que tem das comunidades, tem alguma previsão de vir mais para o município? Pronto. Ah, já visto que os projetos de agricultura passam pela federação, né? Com certeza, alguns projetos passam pela equipe, nós temos alguma demanda, nós temos dois projetos de trator, que é da associação lá do sítio Vilarém e do sítio São Luís, nós estamos aí pelejando, lutando com o governo do estado para viabilizar a saída do projeto. E também já a comunidade, que já tem seu próprio trator, também precisa de uma renovação, um projeto de renovação que nós estamos discutindo com o governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para a gente tentar viabilizar um projeto. vai ter o PPA, que é um plano que a gente vai sugerir ideias, vai ser uma ideia da federação renovar esses tratores, que já está há 16 anos já, tem tratores já que precisam ser renovados. Esse é um projeto nosso, nós estamos reivindicando, junto com os outros municípios, que a gente fortaleça uma demanda para um programa do governo do estado, uma ideia que parte aqui de Solomópolis, nós estamos ganhando apoio de Jaguaretama, Milhã, deputado Irapampieiro, para a gente fortalecer esse grande projeto, que seria a renovação desses tratores, que tem muita comunidade, tem trator, mas já está um pouco antigo, que merece renovar esse trator. Seguro Safra, garantia Safra. Nós estamos aí, teve aqui um membro da Secretaria, como eu relatei anteriormente, foi sorteado, 40 nomes, você que está nos acompanhando agora, vai receber a visita do técnico, responsável pela vistoria, que será analisado, se houve perda ou não, dentro do município de Solomópolis. Teve regiões no município de Solomópolis, teve excesso de chuva, e outras regiões do município, que teve pouca chuva. Isso aí será, já é natural que o Ministério selecione, 40 pessoas, para fazer esse trabalho de visita. Nós temos que aguardar, para ver se realmente o município, vai se encaixar, para receber o Garantia Safra, ou não. Queria deixar aqui um abraço, mais uma vez, agradecer o espaço, mandar um abraço a todos, aos seus ouvintes, e aos seus testes aplicadores, que estão me ouvindo agora, dizer que a federação, estamos aqui à vontade, quem quiser participar, para a última segunda-feira de cada mês, nós estamos aqui, discutindo a agricultura familiar do município de Solomópolis. Muito obrigado, um abraço a todos. E regularização das associações, né? É, e também nós estamos aqui, para finalizar, a questão da, nós também debatemos a regularização, das associações, que é de grande relevância, para o município, e dizer que, a federação também está partindo aí, buscando apoio necessário, para regularizar as associações. Nós estamos à grande expectativa, do governo Helmano, governo Lula, que fortaleça, a questão das associações. Um abraço a todos, e muito obrigado aí, pela oportunidade. Ok.